Fez uma cartinha? Ah, e aí, Rico? Cara, eu assim... Vai, pode começar a filmar, gente. E aí, por que é o Dedo Vale? Eu conheço todos os condomínios, né? Sou corretor aqui em Goiânia já tem bastante tempo, então tô acostumado a visitar... Não, papai tá falando. Agora não pode fazer gracinha. Eu vendo condomínios já aqui em Goiânia, já tem bastante tempo, então visito todos, conheço detalhadamente cada um deles. E o Dedo Vale, ele é uma paixão antiga. Antes mesmo de eu ser um dos sócios da My Broker, eu já tinha visitado aqui, né? Pra apresentar pra um cliente. Muito tempo atrás, tinha uma amiga nossa que tinha uma casa aqui. Então eu vim conhecer o Dedo Vale, apaixonei ele, cara. Visitei aqui algumas vezes, trazendo clientes. Foi amor à primeira vista, né? Ah, não, não consegui falar porque a Anny ficou... Esse menino não quieto. Não consigo. Como vai fazer? É menino. É menino. Ah, vai sim. Tá vivo. Tá vivo. Então vamos voltar aqui. Então vamos voltar. Aí eu... Tá, silêncio. Aí a gente veio atender um cliente aqui, a gente fez a captação de uma casa que era de uma amiga nossa, e a gente veio visitar algumas vezes, né? Essa casa. E toda vez que a gente vinha, eu tinha que apresentar o... A Ípica. Eu tinha que apresentar as quadras de esporte, eu tinha que apresentar a natureza, né? Eu ficava procurando as emas pra mostrar pras pessoas. Porque a pegada da aldeia é essa, de natureza. Isso é quase chacra. Se a gente for pensar no tamanho dos lotes, economia de chacra, praticamente. O nosso lote que a gente tá comprando é um lote aí de quase 2.500 metros quadrados. Então, como eu tinha que me apaixonar pelo produto pra vender, aí ia acontecer, eu me apaixonei. Aí a gente apaixonou a Vanessa também, né? Toda vez que a gente vinha, a gente ficava mais de hora aqui dentro. Ficava. Eu conhecia os vizinhos, né? E aí acabava conversando, vi que o pessoal era gente boa. Demais. Almoçamos aqui fora uma vez também. Tem um mall ali na porta que a gente é freguês lá. A gente compra carne lá, compra as coisas de mercearia, almoça lá direto, janta. Então, a gente acabou convivendo com a aldeia do vale no intuito de vender. Aí acaba que quando você tá apaixonado querendo vender, né? Aí ficou no coração. Fiquei sonhando. E sabe o que que é engraçado? É que eu falava assim, o sonho mesmo era na aldeia. Só que era muito distante da nossa realidade, né? E a gente já tinha os meninos, né? Acho que a Anny ainda não tinha quando eu comecei a sonhar com a aldeia, porque a Anny tá com quatro anos. Então eu pensava assim, cara, não vai dar tempo, talvez, dos meninos passarem a infância aqui, pra vocês verem a noção que eu tinha. Eu achava que eles iam vir pra cá, talvez, com 14, 15 anos. E eu queria que eles passassem essa idade aqui, na aldeia, né? E deu certo. Deu tempo, né? O dia que eu mudei pra cá, que eu falei, meu bem, deu tempo da gente vir pra cá com os meninos pequenos. E eu lembro até hoje, o dia que o Arthur veio pra cá a primeira vez, que ele ficou empolgado. O que ele falava desse aldeia? Todo mundo que vinha pra cá. Eu moro na aldeia, eu moro na aldeia do vale. E tanto feliz, falando com muito amor, né? Eles são apaixonados nisso aqui. Pra quem tem criança, não tem nada igual. É assim, é um contato com a natureza, contato com animais, contato com o verde, que não existe no condomínio, no Brasil, nesse nível, tá? E pra você, Vanessa, como é que foi vir morar aqui? Também foi, assim, uma realização de um sonho, porque a gente, todas as vezes que a gente vinha, a gente conversava com o pessoal, gostava muito do ambiente, da vizinhança. Às vezes a gente tomava um lanche na casa do cliente, que tava vendendo, e via o tanto que era gostoso morar aqui. A gente tinha aquela sensação, tipo assim, eu acho que vai ser muito bom ver os nossos filhos também crescerem aqui. E a gente, por um tempo, a gente só pensava, um dia a gente consegue, mas a gente não imaginava, né? E foi muito bom, a gente achou uma casa muito boa. É, foi assim, o que a gente fez? Eu não ia chegar comprando uma casa logo de cara, primeiro porque eu não tinha recurso financeiro pra isso, mas eu pensei, eu preciso ver se a logística vai me atender. Era um dos medos nossos, né? Era um dos medos nossos, era a questão da logística. É, experimentar, né? Aí eu falei, vamos alugar um lugar pra gente, não, o Boeing aparece no vídeo com o pé sujo. Não, mas isso aqui é bom, não tem jeito, é contato com terra mesmo. Então assim, a gente precisava experimentar essa, a vida aqui. Então a gente alugou uma casa, aluguei por quatro meses, paguei quatro adiantados de aluguel, que é essa casa que a gente tá morando hoje. Falei, vou experimentar. Falei com o proprietário, preciso entender esse eu quero ficar lá. Ele topou, já estamos aqui, já tem um ano já, né? E agora realizando o sonho de construir a nossa. Já vem o pé com chulé. O pé com chulé? E você, Anny, você gosta de morar aqui? Você gosta de morar na aldeia? Eu amei. É? Foi? Por quê? É porque tem amiguinha aqui do lado. Tem amiguinha do lado, né? A Eva. Tem a Eva aqui do lado, né? Você gosta dos bichinhos? Pode ter cachorro. Eu gosto de ter cachorro. Ah, eu vou falar pra vocês. Aqui, tem quantos parquinhos? Tem sete. Então, de sete pra mais parques aqui no Nódeo do Vale. De criança. De criança, área de lazer, playground, tudo. Fora a hípica, tem quadro de esporte? Não sei nem quantas. Tem um parquinho, tem um parquinho da floresta e tem um parquinho da pizzaria. Ah, tem um parquinho da pizzaria. Isso, verdade, bem lembrado. Aqui dentro tem uma pizzaria, tem uma sanduixeria, é a feira. Tem uma feira, gente, acontece aqui na sexta-feira, uma feirinha com garapa e pastel e comida mexicana. É muito louco. E fora a feira de verdura também, né, que tem aqui na frente. Também tem a da igreja. Tem, tem um centro ecumênico aqui, uma igreja, né, Hector. É muito bom, cara, é ser uma experiência diferente. Só tem dois, Arthur. De verdade. Eu, como eu disse, eu já conheci muitos condomínios, não tem nada nesse nível aqui. E você, Arthur, você gosta de morar aqui por quê? Eu gosto de morar aqui por causa que tem muita natureza e eu adoro ver os animais. Eu gosto muito de morar na natureza. E o bom é que tem muito espaço aqui pra mim, tipo, brincar com meu cachorro, meus animais, plantar algumas coisas. É verdade, o Arthur gosta de plantar. E lá naquele lote, Arthur, a gente tem que ir lá agora, enquanto ainda é só lote, né, pra plantar as árvores que você quer ver daqui cinco, seis, dez anos. Tem que plantar hoje. Fazer um pomarzinho lá pra você cuidar. Arthur gosta dessas coisas, gente. Ele gosta de muita coisa artesanal. Gosta da tecnologia também, tô tentando até limitar. Mas ele gosta muito de coisa que mexe com mão, terra, essas coisas, ele é apaixonado. E aí, beleza. Vocês moraram aqui um ano até comprar o lote. E como é que foi, assim, esse período pra escolher o lote certo pra comprar? Olha, a gente começou a escolher mesmo, de fato. Você falou, vamos comprar uma casa ou escolher um lote. Deve ter uns sete meses, ou mais. Acho que pouco tempo, depois que a gente mandou, a gente já começou. É, não, mas é porque é isso. A gente ficou aquele tipo período de experiência, a gente viu que adaptou, falou, mas é aqui mesmo. E a gente começou a procurar. Primeiro, a gente queria comprar a casa, né? A gente foi atrás de casa pronta. E eu vou te falar, agora eu sinto como a pele do cliente, porque eu tô no papel de quem vende, né? Só que quando eu fui comprar, eu vi que era difícil mesmo. É, nossa, achar. Dentro do preço que a gente queria, no preço e do jeito. E ficava a casa que queria com o preço que não era, ou um vendedor que não queria estar tão afim assim de vender. A gente teve vários obstáculos. Exatamente. Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês, porque eu sou corretor, algumas pessoas me questionaram, falaram, Ricardo, pô, você vende casa, aí você vai construir? Como é que fica a gente que é corretor? Os corretores reclamaram. Mas essa compra, por exemplo, desse terreno nosso, ela é uma venda normal. A gente compra o terreno e já a construção, entendeu? É tipo assim, a gente compra o terreno com projeto e com execução. Como se fosse uma venda normal de uma casa, só que vai demorar um ano pra eu pegar ela, né? A gente vai começar a obra, então tem toda essa parte de projeto, né? A gente vai contar pra vocês detalhes desses projetos e vai ser bem bacana. Vai ficar assim, do nosso jeito, né? E aí o bom foi isso, porque a construtora, o lote deles já seria um lote que a gente já estaria apaixonado mesmo, de primeira, né? Por ser um lote grande, com muitas árvores e numa localização boa. E depois que eles abriram um projeto pra nós, que já era muito do jeito que a gente queria e permitiu a gente fazer modificações também. Então a gente personalizou o máximo a planta pra nós. É a sua vez de falar? É a sua vez de falar? Então fala. A gente aproveita que a gente está aqui no aldeia do Vale ainda e a coisa que o Arthur gosta de fazer é plantar, mas qualquer que pode ainda. Entendi. Muito obrigado. Tá bom que pode plantar. Sobre a construção da casa, como eu já sou assim um cara que trabalho com mídia, hoje eu sou o maior expositor imobiliário do Brasil. Então minhas redes sociais, pra parte de imóveis, elas estão assim, muito movimentadas. Então eu pensei, pô, a gente vai construir a casa, vamos fazer disso aqui, um projeto de mídia também, de conteúdo. Porque a intenção não é só construir, eu quero gerar conteúdo. Então a gente foi atrás de parceiros, fomos atrás de empresas pra escolher detalhes da obra, escolher quem vai construir a casa, escolher quais acabamentos, quais empresas que vão trazer, telhamento, iluminação, móveis, tudo isso, todos esses detalhes. A gente vai mostrar tudo pra vocês em uma sequência de programas. Temos bastante tempo aí de programa, né? É um ano de obra praticamente, então a gente tem muito tempo pra mostrar conteúdo pra vocês. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa uma curtida e comunica comigo, interage, comenta, fala o que você tá achando esse projeto, o que você quer ver. A gente ainda tem muitos programas pela frente, eu aceito sugestões, aceito feedback e você é muito bem-vindo ao nosso projeto. A nossa casa, né? Sim.